Glória a Deus, amém? Pai São Jesus pra vocês Vamos esperar chegar mais alguém na live Pra nós começar ela Amém por Deus? Hoje nós vamos pregar uma palavra Bem curta Uma palavra que Eu nem ia gravar esse vídeo Mas Eu senti de gravar essa live E aí pra você que acabou de entrar Tudo bem? Então gente Hoje nós vamos falar uma palavra bem curta Que é lá no livro de Eclesiastes 3, versículo 1 Amém? Você que está vendo aí o vídeo Pode comentar Dá um joinha aí Porque vai ser bem curta essa live Bem curta mesmo Então Você que está entrando, comenta aí Curte bastante, compartilha se quiser Nós vamos falar sobre Eclesiastes 3, versículo 1 Que fala assim Tempo para tudo Tudo tem seu tempo Determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer Há tempo de morrer Há tempo de plantar Há tempo de arrancar O que se plantou Tempo de matar Há tempo de curar Há tempo de derribar O que se plantou E tempo de edificar Tempo de chorar E tempo de rir Né? Isso é geralmente Tempo de plantear E tempo de saltar de alegria Então gente A palavra de Deus É Níclesiastes 3, versículo 1 Está falando que Há tempo para todas as coisas Debaixo do céu Há tempo de nascer Há tempo de morrer Há tempo de chorar E também há tempo de rir Então Nós estamos vivendo Às vezes Um momento difícil Um momento de tristeza Para alguns E para outros De alegria E Deus Ele sempre trabalha Na causa Impossível Né? Ele Deus Ele espera De nós chamar Ele Para fazer parte Da nossa vida Ele não é Aquela pessoa Intrometida Que já vai entrando Não Deus simplesmente Ele entra Na nossa vida E faz mudanças Deus entra Na nossa vida E faz morada Porque Às vezes Nós que esquecemos Jesus Simplesmente É nós que esquecemos Deus Simplesmente Querido É nós que deixamos Deus escapar De nossas mãos Porque Jesus mesmo Ele já disse Que Suportar Nesse mundo Vai ter grande Tribulação Nesse mundo Vai ter grande Tristeza Mas no meu nome Vocês vão ser honrados Vocês vão suportar Tudo isso Porque Jesus Ele suportou Tudo E mesmo assim Ele não abunda Nosso filho dele E por alguma Circunstância Nós Quando nós estamos Enfrentando uma prova Uma luta A primeira coisa Que nós queremos Fazer É desistir Nós queremos Largar o barco Nós queremos Largar tudo E simplesmente Voltar para trás Mas Deus Ele foi diferente Assim como Deus falou Na palavra dele Que há tempo Para tudo Debaixo do céu Ele quis dizer Assim Para você E para mim Que há tempo De passar a prova Mas há tempo Também de receber A vitória Deus mesmo Está falando Na palavra dele Que há tempo De nascer E também Há tempo De morrer Jesus Ele já está Falando A palavra dele Assim Que há tempo De chorar Mas também Há tempo De rir Deus está dizendo Para você Que esse choro Vai acabar Assim Assim vai Mas tudo Tem um tempo Determinado Debaixo do céu Nada que nós Fizemos É em vão Tudo que nós Fizemos É para Deus E ele assim Ele contemplou As suas orações Deus não deixa O filho dele Apenas confundido Deus não deixa O filho dele Enganado Deus não deixa A igreja dele Ficar confundida Por coisas Em vão Em vão Por isso que eu quero Falar com você Que essa tarde Que Talvez você pensou Em desistir Talvez você pensou Em parar Porque a luta Estava grande Talvez você não Quero saber De mais nada Talvez você Quero largar o barco E simplesmente Dar tchau Para todo mundo E sair fora Porque as coisas Estão pesadas Mas eu quero falar Assim para você Assim Que Deus Ele já te escolheu Já há muito tempo Que Deus Ele tem uma promessa Preparada para você Desde quando Você estava No ventre Da sua mãe Porque Deus Ele não chama Aquele que é capacitado Ele chama Aquele que não é capacitado Para capacitar ele Deus Ele não está atrás Daquele que está são Que estão curados Deus não está atrás Daquele que Está saudável Aquele que está limpo Jesus Ele está atrás Daquele que Está ferido Aquela ovelha Que simplesmente Não está aguentando Mais caminhar E Deus Neste momento Ele prepara Cada um de nós Para uma grande obra Jesus Ele prepara Cada um de nós Para uma grande obra Talvez nós não conhecemos Talvez nós não sabemos Mas Deus Ele te escolheu Desde quando você estava No ventre Da sua mãe Deus já tinha te chamado Pelo seu nome Deus Ele não Te trocou Deus não Confundiu você Com a outra pessoa Não Deus não Confundiu você Com fulano de tal Ele não Confundiu Jesus Ele não Confundiu você Com sua irmã Com sua tia Com sua mãe Não Ele apenas Mas escolheu você Para cumprir Com o chamado Que ele quer Na sua vida Às vezes Parece ser tão difícil Parece que a caminhada Nunca vai chegar Naquilo que a gente quer Tem hora que a gente Olha para um lado Olha para o outro Parece que o objetivo Da gente nunca vai chegar Naquilo que a gente Quer e tem tanto sonhado Parece que quanto mais A gente chora Mais as lutas vêm Parece que quanto mais A gente vai na igreja Mais as perturbações vêm Parece que quanto mais A gente está na igreja Orando a Deus Mas A mente da gente Não quer conseguir Sabe Mas às vezes É assim mesmo Porque Jesus Já falou na palavra dele Há tempo para tudo Debaixo do céu Assim como ele já Te fez uma promessa Ele já fez uma promessa Na minha vida Na sua vida Ele quer unir A sua família toda Mas porém Vocês tem que dar O primeiro passo Para Jesus Tem que dar Aquele primeiro passo Para Jesus fazer morada E habitar É muito difícil Se virar a Deus Muito difícil Muito difícil mesmo Mas no final Vai valer a pena E vale a pena Porque Quando Deus Quer dar nós Uma vitória Quando Deus Quer dar nós Uma benção Tudo Tudo vira ao contrário Tudo vira ao contrário Quando Jesus quer Dar nós Uma vitória Grande As coisas Voltam Tudo ao contrário Tudo Parece que o mundo Vai cair Na nossa cabeça Amigos Amigos A gente Some As amigas Some O pai Fica contra A mãe Fica contra Os irmãos Nem querem conversar Mas é assim mesmo Não se preocupa A hora que Deus Vai te honrar Já está chegando A hora que Deus Vai estender a mão dele Sobre a sua vida Já está chegando Ele apenas Está dando Uma questão De tempo Para você Chegar ao nível Que Deus quer Porque ninguém É perfeito Eu não sou perfeita Você não é perfeita Você não é perfeito Ninguém é perfeito Nessa terra Ninguém é perfeito E simplesmente Às vezes Tem muitas pessoas Que se acham melhor Do que o outro Existem pessoas Que se acham melhor Do que o outro Porque tem isso Tem aquilo Mas não Deus quando criou o mundo Quando nós saímos Da barriga da nossa mãe Nós saímos de lá Sem nada Completamente sem nada Sem carro Sem moto Sem nada E quando nós morremos Também Quando nós falecemos Nós voltamos Também sem nada E isso é fato Ninguém leva nada Quando morre Ninguém traz nada Quando vem a terra Ninguém traz nada Nós temos que parar De brigar Por causa de coisas Que nem vai valer a pena E hoje Deus te escolheu Ele Em pleno domingo Deus Ele quer falar com você Em pleno domingo Que às vezes Tem gente descansando Tem gente dormindo Mas você está aí Vem esse vídeo Né E hoje Ele já te chamou Não importa O que as pessoas Estão falando de você Boato sobre você Forfora sobre você Contenda Não importa Se a pessoa Está fazendo macumba Sobre a sua vida Inveja Olho gordo O importante É que Jesus Vai abençoar a sua vida E quando Deus Abençoar a sua vida Muitos Vai ter que ver Aquele que viu você E te jogou a pedra Vai ter que ver você E olhar E falar Nossa Como que ela conseguiu Como que ele conseguiu Aquelas pessoas Que simplesmente Jogaram a pedra em você Vai ter que olhar você De novo Mas não vai ter que olhar Você derrotado Vai ter que olhar você Vitorioso Lá em cima Recebendo os presentes Que Deus vai te mandar Porque o mundo Gente O mundo é muito passageiro O mundo só traz Coisas ruins pra gente Só coisa ruim E se a gente For olhar de um lado E for olhar de outro É só coisa ruim mesmo Pessoas criticam Aí Eu queria perguntar Como que vocês estão Se vocês estão bem O que que está acontecendo aí Porque a gente Tem muitas pessoas Que Mostram o melhor sorriso Mas simplesmente A pessoa está triste Tem pessoas que Vai na igreja Ou vai na casa De algum familiar Mostrar um sorriso Mas Simplesmente Essa pessoa está triste Não é só porque A pessoa está sorrindo Gente Por fora Que a pessoa está feliz A pessoa está triste também A pessoa tem que entender isso Que ninguém é igual a ninguém Tem umas pessoas Que é mais forte Do que o outro Tem umas pessoas que Geralmente não aguenta Não aguenta pressão Mas é isso O vídeo é curto hoje Não vou fazer um vídeo demorado E é isso gente Um bom domingo Para vocês Que vocês vêm aproveitar Esse domingo bastante Tá bom? Bom domingo Para vocês E é isso gente Mede-se nesse vídeo Rapidinho Tchau